Tens o controle de tudo Tudo está em tuas mãos Não cai uma folha da árvore Sem a tua permissão Eis a paz que excede todo entendimento humano Eis a fonte de vida, sabedoria, Senhor A força do fraco, a paz do aflito O pai protetor de um filho Tu és a esperança que não desampara Tu és o meu esconderijo Não há outro Deus Digno de toda a glória Que mudou a minha história Não há outro igual a Ti, tão grande Não há outro Deus Que vai na frente da batalha Que vence a luta sem nenhuma arma Somente com o som da sua voz A terra treme És a paz que excede todo entendimento humano Tu és a fonte de vida, sabedoria, Senhor Tu és a força do fraco, a paz do aflito O pai protetor de um filho Tu és a esperança que não desampara És o meu esconderijo Não há outro Deus Não há outro Deus Digno de toda a glória Que mudou a minha história Que mudou a minha história Não há outro igual a Ti, tão grande Não há outro Deus Que vai na frente da batalha Que vence a luta sem nenhuma arma Somente com o som da sua voz A terra treme A terra treme A terra treme A terra treme Enquanto eu viver Eu vou adorar Enquanto eu viver Vou testemunhar Enquanto eu viver A Ti eu cantarei Louvores em adoração ao Rei dos ex Enquanto eu viver Eu vou adorar Enquanto eu viver Eu vou testemunhar Enquanto eu viver A Ti eu cantarei Louvores em adoração ao Rei dos ex Ele é santo Ele é santo Ele é santo Ele é santo 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 Não há outro Deus Digno de toda glória Que mudou a minha história Não há outro igual a Ti Tão grande Não há outro Deus Que vai na frente da batalha Que vence a luta sem nenhuma arma Somente com o som da Sua voz A terra treme Quem é semelhante a Ti, Senhor Não há outro Deus Não há outro Deus Santo Santo E os anjos dizem santo 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 Legenda Adriana Zanotto